Como gerar experiência como um serviço? Na Gênesis, temos a empatia no centro dos nossos esforços. Foi por isso que desenvolvemos os quatro pilares da empatia. Escutar, compreender e prever, agir, aprender. A Gênesis é a única empresa que oferece uma abordagem integrada para a implementação da experiência como um serviço, como uma boa relação custo-benefício.